Seguindo o balanço geral, no fim de semana um motorista de uma carreta ficou ferido depois que o veículo que ele dirigia bateu num carro e em seguida tombou na BR-146 próximo a Poços de Caldas. Vamos ver, balança aí. Esse acidente aconteceu no fim de semana na BR-146, trecho entre Bandeira do Sul e Poços de Caldas. Nós temos algumas fotos aí que mostram bem o que aconteceu. Olha, foi uma carreta que acabou tombando na beira da pista e toda a carga ficou espalhada pela rodovia. Segundo testemunhas, o motorista da carreta teria perdido o controle da direção e batido em um carro que seguia no sentido contrário. A carreta então tombou esse motorista, um homem de 34 anos, que até o momento não teve o nome revelado, ficou preso às ferragens e o corpo de bombeiros teve que ser chamado para fazer o resgate e também para isolar a área. Os bombeiros tiveram até um certo trabalho para desencarcerar a vítima, mas, de acordo com o corpo de bombeiros, esse homem foi socorrido com vida e levado para a Santa Casa de Poços de Caldas. Depois disso, os militares tiveram que estabilizar as condições do veículo para não oferecer nenhum risco para quem estava ali por perto. Foram desconectados ali os cabos da bateria e tudo mais. E depois foi iniciado um trabalho também demorado para liberar a pista, para tirar toda a carga de trigo que estava na rodovia. Sobre o carro envolvido no acidente, os bombeiros registraram que não houve vítimas e houve apenas danos ali no veículo, mas logo em seguida ele foi liberado para o proprietário. Portanto, está aí esse acidente no fim de semana, gerou um certo tempo de engarrafamento, de congestionamento ali na rodovia, mas depois do trabalho do corpo de bombeiros, a pista foi liberada e, é claro, como nós dissemos, a vítima foi socorrida com vida. Matheus Monteiro, para o Balanço Geral. Obrigado. Obrigado.